Obrigado. E atrás é de um parceiro com a turma Aê, meu senhor! E no Redentor de novo! Valeu, valeu, valeu! Foi um presente, valeu! E um tesouro! E um ano do meu coração! E um gesto novo! Vamos lá! Respeita aí! Olha o outro! Falou! 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 Falou... Falou! Falou! Fala! Falou! Falou! Bota o poder, aí o dinheiro vai ser. Aí, ó, o meu dinheiro foi o meu forte, aí. Aí, o dinheiro da boca tem a hierarquia em todos os professores. Ô, tá destituído. Não importa nem o sujeito. Não importa nem o sujeito. Que custa um exato esquerdo, tá todo mundo reprovado. E aí, ó, a gente está ganhando. Que custa um exato esquerdo. Tres mil, ó. Cadê o meu? Ó, tá bom? O cara tá ligado em todos os professores de novo aqui. Eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu. É uma coisa muito, é essa. N какa da boca, olha lá aí, que custa um exato esquerdo. Tchau, tchau.